Bom pessoal, esse vídeo para quem está perguntando no canal quantas portabilidades de salário pode fazer, é uma dúvida bem comum, na verdade não existe nenhum impedimento legal para que você possa realizar quantas portabilidades de salário você desejar, é isso mesmo, não tem nenhum tipo de impedimento, mas é preciso ter bom senso, a portabilidade lhe dá o direito de você escolher o banco que você quer receber seus proventos, então é a possibilidade que você tem, qualquer pessoa no caso, que seja funcionário de uma empresa, seja ela privada ou pública, escolher o local que quer receber a remuneração e não ter custo por isso, mas é preciso ter bom senso para que não ocorra atrasos no pagamento do seu salário, é isso mesmo, quando você solicita a portabilidade de acordo com o banco central, esse processo de portabilidade de salário deve ser realizado em até 5 dias úteis após você comunicar ao banco que você quer fazer esse processo, quer trocar o banco que você recebe seus proventos, mas se você fizer isso em uma data que não seja tão adequada, talvez ocorra o atraso no seu pagamento, então precisa ter sabedoria no momento de solicitar a portabilidade, e também não é interessante para você ficar trocando de banco, por exemplo, você faz para o Itaú, depois do Itaú para o Santander, do Santander para o Bradesco, do Bradesco para o Banco do Brasil, enfim, no momento que você encontrar uma agência que se adequa às suas necessidades, você continue recebendo naquela agência que vai ser melhor para você, mas como eu falei, não tem nenhum impedimento legal que determine a quantidade de portabilidade de salário que você pode fazer, espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.